Uma decisão do governo federal vai extinguir a superintendência do Banco do Brasil aqui no estado do Piauí. A decisão é criticada pelo Sindicato dos Bancários do Estado, que promete acionar a força política piauiense para reverter a decisão. A direção nacional do Banco do Brasil, a princípio, iria propor uma readequação institucional com a mudança da superintendência do Piauí para o Maranhão. Mas a decisão foi extinguir a superintendência da instituição no estado. Para o presidente do Sindicato dos Bancários, Odali Medeiros, a decisão não tem justificativa. E se trata de perseguição. Eu vejo como uma política de perseguição, uma política de desmonte do estado. Um estado que é considerado um dos estados pobres da União, um estado que precisa de grandes investimentos, você vê que o Banco do Brasil, com todo o seu potencial, com tudo aquilo que traz de crescimento, desenvolvimento e de investimento econômico e social nesse estado, é tirado. Odali Medeiros diz que está buscando apoio com políticos piauienses para tentar barrar a decisão. Com a nova política de privatização de órgãos públicos, o Banco do Brasil, como integrante da lista, é motivo de preocupação dos bancários. O banco, com duas décadas de existência da superintendência no estado, tem promovido vários programas sociais. O nosso estado fica desprotegido desse gestor tão importante, que é a gestão que inverte. Tem poderes para investir nas políticas públicas, no agronegócio. É isso, o Banco do Brasil, em todo o Brasil, e aqui no Piauí, nos últimos anos, nas últimas décadas, a gente tem acompanhado, hoje é um dos maiores celeiros de produção de grão da região, é o Piauí. E quem está à frente desse financiamento? O Banco do Brasil. E esses negócios eram feitos pela nossa superintendência. Outro ponto de insatisfação relacionado à nova política envolvendo o Banco do Brasil é a transformação de 634 agências em todo o Brasil em pontos de atendimento. No Piauí, serão seis agências transformadas em PAs, o que, segundo o presidente do Sindicato dos Bancários, trará precariedade nos serviços.